Oi pessoal, poxa, estamos vivendo aí um inverno atípico, né? Estou aqui a 4 graus positivos em São Bernardo Campo. Bom, quero mostrar para vocês nesse vídeo a chácara que eu comprei com muito trabalho, muito sacrifício e que eu estou curtindo para caramba e espero que vocês gostem também. Aqui, ó, é um pouquinho da minha hortinha, mas essa é dentro de casa, não é uma batata como é que já está legal. Olha, depois vou mostrar a saca de batata para vocês, tá ok? Bom, vamos lá conhecer minha chácara. Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.